E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Death's Gambit Death's Gambit Um jogo 2D de aventura, né? Com elementos de RPG, lembra bastante Dark Souls se fosse um jogo bidimensional No último episódio a gente jogou a parte introdutória e acreditava que tinha acabado, né? Mas não, a gente chegou nesta área e encerrou o vídeo passado É chefe, hoje a gente vai fazer esse chefe E acredito que explorar um pouquinho mais uma área e fazer outro chefe Vamos lá? Muito possivelmente tem a ver aí com o Rei Coruja, né? Tem essas corujas aí, a gente encontrou uns livros ou umas tábuas que falam a respeito aí de determinados personagens Então, vamos lá, gente morta pra todo lado O bicho é o mesmo Ok Tá certo, a gente tá dando uma estudada nele Vamos ver que é o ataque dele Opa Tomamos Suquinho Nossa arma não pode fazer nada, parece No jogo Ataques físicos, né? Não é mais Ok, ele já está em uma segunda fase ali embaixo, está escrito? Desacerto, foi real, vou usar mais uma pena, gosto quando os olhos deles piscam assim Na hora o nosso cavalinho veio Não, achei impossível viu, parece um chefe assim, se for ver introdutório né Vamos trocar esta arma, colocar esta aqui É, isso mesmo Aquela arma lá não permite que a gente use nossas habilidades Beleza, achamos mais um livreto, golpe cruzado, ganhamos uma habilidade, uma habilidade nova Tá bom, mais uma, mais um obstáculo Vamos subir Bonito hein Tem uns bichos ali, uns cara de boa, deve ser NPC Não suspeitei, dá para descansar aqui, ponto de força, ponto de força, não quero nem saber se é tudo na força mesmo Mas a nossa arma parece que não sobe muito não Olá Finalmente, pensei que você fosse levar mais um dia para chegar Quem disse isso? Aqui, corvos são minhas janelas para um dos vivos Além da cidade de Aldivin Fica Kaeru Siorai Lá dentro fica a fonte da imortabilidade Imortalidade de Siradon Você precisa tocar os dois sinos da ascensão e, então, encontrar o receptáculo anímico que permitirá a comunhão com os mortos Vixe, sério? Não, só esmaga a fonte com pedregolho Ou com a cabeça, tanto faz Tudo isso para você safar todos outra vez Tá, porque eu entendi, a morte está sem a habilidade aí de matar os outros Maldito Batei um negócio ali, vamos explorar Ah, tranquilo Vamos falar com essa dona? Conversar, aprender habilidade? Ah, muito bom, você consegue comprar habilidades Tranquilo Opa, tem um vendedor E ele não tem nada útil Vamos ajudar a escada A terceira escada Ah, beleza Um atalho Não acho ruim Vamos em direção para a esquerda primeiramente O que é que tem como pular ali? Vamos sentar O que é que tem? Escudo arcano Era um escudo que foi oferecido como item inicial Segura em frente Opa Ok 28 fragmentos Opa É a nossa Vamos ver se é aqui primeiro Consegui derrotar eles tranquilamente A fênix A fênix O trono A criatura lendária perdeu-se em meio a suas páginas dos livros de contos Seu avatar é um falso deus Uma farsa dissimulada pelas chamas Muito bem, pelo jeito próximo chefe é a fênix Passamos Passamos Tranquilamente Um Estou no rosto Um Estou no rosto Achamos mais um tome Da fênix Dois corações que batem separados conforme a fênix A hospedeira Sustento parasita com sua energia infinita Mas o que? Lembre-se de equipar apenas curativas mais fortes ao encontrá-las Apenas cristalizadas Vamos dar uma olhada Vamos trocar 120 240 Muito melhor Tem uma cara aqui Deve ter chefe Claro que tem chefe Vamos verificar se a gente está gravando Tá Já é a fênix A gente tem Quatro penas Acho que vai dar Vai dar tudo certo Vamos dar as flechinhas? A gente está um dano incrível nela Estou pronto para morrer? Certo para morrer? Acabou as flechas, errou Mais uma, mais uma pancada, ai minha nossa Nossa gente, consegui Olha o nosso HP, faltou pouco Imortal derrotado 500, 500 Talvez a gente já tenha entrado em outra área Vamos fazer o seguinte, vamos voltar Porque a intenção é não explorar um... A gente já estava em uma área nova explorando Não tem intenção de ir para uma nova Vamos dar uma olhada na trás agora Tem um negócio aqui em cima Será possível buscar? Opa, opa Olha o nosso coleguinha, tomou um desacerto Eu derrubei o exército inteiro, você não tem chance O que você está olhando? Sorum, nada não Ninguém chega até Aldi Ninguém nunca chegou Eu não quero falar sobre isso Não quero falar sobre isso Tem um bichinho chorando aqui Não dá para falar com ele O que mais, o que mais Olha, dois pontos de talento disponíveis Pera química Pera química? Bras de aço? Cachaça aí com o réptil Diminui Tá Mais alguma coisa aí Relevante Tome on the book walk Tome on the book walk Tem mais um item ali Um lugar interessante Vamos tentar pegar Lâmina arcana Lâmina arcana Será que é bom? Precisa do intelecto A gente não é muito intelectual Vamos dizer assim Isso aí parece muito aquele amiguinho Uma armadura enorme Nossa! Deixa para lá Está mais difícil Que os chefes que eu já enfrentei Eu acho que o próximo passo É encontrar esse menininho aí O defensor O tal do defensor Deve ser esse cara grandão Que deu um Nossa, tomando Dois dias atrás Dois dias atrás? Ah Vai mostrar a nossa historinha Beleza, a gente estava vendo uma tropa bem grande liderando Eita Eita Nossa Sobrou até para os cavalos Droga, nos mandaram aqui para morrer Eita A gente já viu essa fênix Mas a gente já enfrentou ela Nossa Que da hora Tem um gigante Tem um gigante aqui Opa Espera, espera É triste ver tantos morrendo por nada Já tomamos da perfeita E foi assim que a gente foi parar na fogueira É verdade Chegou a hora de eu ir Precisa mesmo ir embora Infelizmente Mas fica de ouvidos abertos Talvez você ouça o nome de nossa família sendo celebrada O que eu sempre te digo, hein Que leva uma vida que vale a pena ser lembrada Isso mesmo Não basta ser lembrada por mim Claro que basta, Soren Ah, você pequenininho Eu voltarei antes que você perceba Ih, ela nunca mais voltou, com certeza Não vai botar fogo na casa enquanto eu terminei de ler Agora a gente voltou Com o nosso personagem Precisa de mais sal A morte está cozinhando com o avental e tudo Que bom, hein O que é você? O que é uma questão de crença Quem sou eu? Sou a morte Morte? Então é isso? Isso é? Uma manifestação do seu maior arrependimento Arrependimento? As pessoas tendem a reviver esses momentos em seus suspiros finais Mas essa é minha casa, minha família Pois é, cá estamos nós Eu? Eu? Legal Um pouquinho da história Tá aí o nosso amiguinho reptiliano Indo queimar a gente Então, como eu dizia O que está acontecendo? Uma cremação dos seus costumes mortais bobos Mas eu não quero morrer, eu não posso É raro alguém terá ter voz ativa nessa questão Você não pode fazer nada, por favor Mas não no mundo mortal Não, já que você está aqui De volta ao presente De volta ao presente Muito bom Vamos lá atrás desse menininho O defensor de Alvin O que é que você quer A fase 2 dele está aí Imagina O que é que você quer? 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 Ele ainda morre, sim, sim, lutem! Seu arrogança acaba aqui! A nossa força é infinita! Você, 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 você... Faltam muito! Faltam muito mesmo! E a gente gastou uma peninha à toa! Vamos matar os reforços primeiro! A nossa força é infinita! Você é só um! Todos os reforços também estãoizados! Você tem que apelar a guerra, não! Ele cumpriu! Não pode apelar a guerra. Pena recuperada, já entendi que a pena foi recuperada Revanche Heróque, aprender habilidade Essência Relâmpago, cria um orbe elétrico flutuante, ataca com um tombo, faz todas as orbes se alimentarem flutuantes se combinarem para um ataque especial Cria uma espada gigante para golpear inimigos à frente, eu acho que essa aqui é melhor Dá para prender as duas, né? Legal Tinha um amiguinho nosso sentado ali em cima do telhado e quando a gente morreu ele deu risada na nossa cara, sem vergonha Agora a gente... matou o cara que estava tomando um desacerto? Aí, ele mesmo Ora ora, talvez ainda há redenção para você Não vá amolecer agora Depois de Alduin, fica Kair Siorai Segundo o artista indica que a fonte de imortalidade de Siradon está lá em algum lugar Se pretende continuar essa jornada, é para lá que estou indo Também tenho assuntos com Kair Siorai Por que você deseja ir a Kair Siorai já sendo imortal? Eu não sei, mas também não me importa Apenas saiba que se tentar apoderar-se da fonte, fatia-se sem pensar das vezes Sem hesitação É isso aí, pessoal A gente vai encerrando por aqui, eu não vou explorar mais para lá Acho que já está bom por hoje, né? O que o último episódio faltou, chefe, é se sobrou Eu estou gostando bastante do jogo, é bem desafiador Eu achei legal esse conceito, quando você morre ele mostra mais um pouquinho da história E fica assim, né? A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha na nossa playlist A gente vai fazer o gameplay completo do Death's Gambit Deixe um comentário para a gente O que vocês acharam, o que vocês não acharam Se a gente perdeu alguma coisa, eu tentei fazer completo Pelo menos essa área pequenininha assim A gente abriu áreas para todos os lados Eu acho que é isso, fica assim então Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, ó Viva a amizade! E aí E aí E aí